Para indicar parada obrigatória, o agente deverá usar... Bom, agente telefiscalizando o trânsito, controlando o trânsito. Aqui não é nem fiscalização, é controle. Ele vai usar um silvolão. Quando fala silva aqui, são os apitos, né? Aquele apito que o guarda dá ali. Bom, se você ainda tem dúvida, eu vou te ensinar um macete aqui, ó. Já brincou de jogo da velha, não já? Faz o jogo da velha. Faz assim, ó. Um, dois, três. Não. Um, dois. Aí quando você for colocar o três, você coloca um de novo, tá bom? Um, dois, um. Beleza. Como é que chama aqui o programa que passa todo o princípio de ano? Programa horroroso, passa na Globo, lá é o Big Brother Brasil. Não, que Big Brother Brasil? Para a gente aqui é Big Brother Londres, tá bom? Big Brother Londres. BBL. E aqui é o seguinte, isso aqui é um macetinho que você aprendendo, você vai acertar a questão na prova e vai passar. Mas se você não guardar o macetinho e não passar, é só pagar de novo. SPD. Só pagar de novo e fazer a prova. Beleza? Então, tá montado aqui o nosso esqueminha e você vai fazer o seguinte agora, ó. Um silvo breve. S de? Siga. Dois silvos breves. P de? Pare. Um silvo longo. D de? Diminua a marcha. Esse diminuir a marcha é diminuir a velocidade, tá bom? Então, se o agente quer que você pare, ó, parada, ele vai usar o dois silvos breves. Cadê? Dois silvos breves. Tá aqui na letra C. Macetaço aí pra você, tá? Tchau.